Eita, mais uma parceria aqui! Vamos juntos! Música Antes de voltar da casa diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o mundo termina fica fácil esquecer Você quer meus beijos eu desejo tanto ter por você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Me segurar do peito esse medo de perder perdão Quando fico em seus braços nem faço bem o teu perfume Sem você na minha vida quase morro de ciúmes Disse Luiz Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que eu lembrar do que é passado Quero você Quero você Quero estar sempre Do meu lado Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Oh não Oh não Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar do peito esse medo de perder perdão Quando fico em seus braços Quando fico em seus braços Me faz bem o teu perfume Sem você na minha vida quase morro de ciúmes De ciúmes Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que eu lembrar do que é passado Quero você Sempre Pra sempre Do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que eu lembrar do que é passado Pra que eu lembrar do que é passado Quero você Pra sempre Do meu lado 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 Valeu! Parceria maravilhosa! Do meu lado De meu lado Do meu lado Do meu lado O que é isso?